Uma série de crimes ocorreu em Belém do Pará, em um caso que assustou uma cidade inteira. Hoje vamos falar sobre os crimes do Monstro da Seasa. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos uma interação sua com o nosso conteúdo que vai fazer com que o YouTube perceba que você gosta do que assiste por aqui e assim te mostra sempre os próximos vídeos. Essa interação pode ser através de um comentário, dizendo se você já conhecia essa história, se você mora na região e como foi na época e se ainda se fala sobre isso, ou também sugerindo novos temas para trazermos ao canal. Essas sugestões são consideradas para futuros vídeos, desde que exista material suficiente. Se você quiser nos ajudar de uma outra forma, nós temos o Clube de Membros, onde dependendo do nível que você se torna membro, você tem acesso antecipado ao conteúdo e o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento. Existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor, colabora com o canal quantas vezes quiser, com o valor que você quiser e pode destacar o seu comentário. Nesse tipo de conteúdo, nós não temos a intenção de chocar os espectadores, muito menos, obviamente, de desrespeitar as vítimas e seus familiares, e isso nos dá o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Sobre o caso de hoje, ele se passa, como eu falei no começo, em Belém do Pará, mais especificamente em um lugar chamado Guamá. É o bairro mais populoso de Belém do Pará, abrigando mais de 100 mil pessoas, segundo dados do IBGE de 2010. Para entendermos um pouco melhor o contexto da história, vamos falar sobre uma série de crimes que abalaram essa comunidade entre dezembro de 2006 e março de 2007. Porém, antes de falar sobre esses crimes, temos que voltar ainda mais no tempo, para os anos 2000, onde o acesso à internet era bem diferente do que temos hoje, com o alto custo dos computadores e da própria conexão à internet, existiam o que chamamos de lan houses, que se tornaram populares. Espaços onde os jovens, especialmente de bairros humildes, se encontravam para jogar alguns jogos, seja localmente nos computadores, seja entre os computadores ou até mesmo online na internet. No Guamá, por exemplo, havia uma lan house onde vários jovens passavam horas jogando e acessando a internet e era cobrado um real a hora para que a pessoa pudesse ficar ali se divertindo, e esse valor tornava esse tipo de serviço muito acessível, se tornando assim uma atração local muito interessante. A rotina no bairro Guamá e na lan house que existia por lá sempre seguiu tranquilamente, até que em dezembro de 2006 um caso aconteceu. Houve o desaparecimento de um José Raimundo de Oliveira, uma história que trouxe uma tensão inesperada e crescente. O Zezinho, como era chamado, foi visto pela última vez saindo da lan house, embora os detalhes das buscas não estejam muito claros nas fontes, sabe-se que familiares, amigos e a polícia mobilizaram esforços e com a ajuda de voluntários tentaram encontrá-lo. Infelizmente, em 16 de dezembro, o Zezinho foi encontrado, sem vida, numa densa mata, uma região chamada Mata da Seasa, localizada nos fundos da Seasa ou do Seasa, em Belém, na estrada do Murutukum, no quilômetro 4. Pra quem não está familiarizado com essa sigla, Seasa, ela se refere a centrais de abastecimento, um evento cujo objetivo é melhorar a comercialização e a distribuição de produtos hortigrangeiros, tanto no estado do Pará quanto no restante do Brasil. Existem unidades da Seasa em diversos estados brasileiros responsáveis por abastecer o país com produtos frescos. Voltando então a esse desaparecimento e depois o aparecimento do Zezinho já sem vida, esse evento deu início a uma sequência trágica de crimes que abalaria profundamente o bairro do Guamá, deixando a comunidade em constante estado de alerta e mito. O Zezinho, quando foi encontrado, apresentava sinais de abuso, marcas causadas por algum fio que foram notadas pouco abaixo da cabeça, a intensidade desse crime parecia impossível de se compreender, especialmente porque o Zezinho sempre foi descrito como pacífico, sem inimizades e era querido por todos. Após esse caso, a comunidade já estava em choque e ninguém ainda conseguia entender quem poderia ter cometido esse tipo de ato tão inesperado com alguém aparentemente inofensivo. Enquanto o bairro ainda tentava processar o que tinha acontecido, ocorreu um segundo desaparecimento, dessa vez a vítima era Adriano Augusto, o que chamou a atenção imediatamente foram as semelhanças entre o desaparecimento do Adriano e do Zezinho, embora os registros anos sobre isso sejam escassos, por se tratar de um caso de mais de 15 anos, alguns detalhes importantes ficaram conhecidos. O Adriano, assim como o Zezinho, frequentavam a mesma lan house e estudavam no mesmo colégio, chamado Ruth Rosita, o que ligava os dois de uma forma que levantava suspeitas. É dito que na tarde de 10 de janeiro, o Adriano saiu da sua casa por volta das 2 da tarde para visitar uma oficina de eletrônicos do seu tio. No entanto, o tio dele não estava lá, e aí sem ter mais o que fazer, é dito que o garoto decidiu passar algumas horas nessa lan house. Ele permaneceu às 14 até às 18 horas. Quando anoiteceu, o Adriano não voltou para casa e a família começou a se preocupar e deu início a uma busca desesperada por ele. No dia seguinte, 11 de janeiro de 2007, o Adriano foi encontrado na mata da Seasa, nas mesmas condições que o Zezinho tinha sido encontrado anteriormente. Esse segundo crime não deixou dúvidas para a comunidade e para as autoridades. Eles perceberam que havia um padrão específico e assustador nesses casos, o que levou muitos a acreditar que estavam lidando com um criminoso em série. A comunidade obviamente entrou em pânico e o medo se espalhou entre as famílias locais que passaram a redobrar a atenção com seus filhos. A semelhança nos detalhes de cada crime e a intensidade envolvida deixava claro para todos que o perigo estava mais próximo do que poderiam imaginar. Como todas as famílias estavam muito preocupadas com esses acontecimentos, além da escola onde o Zezinho e o Adriano estudavam, outras escolas, até os centros comunitários também fizeram alertas, assim as famílias passaram a conversar com seus filhos e os orientar. E isso fez uma família que também tinha um estudante nessa mesma escola, explicarem ao filho que ele não deveria deixar estranhos se aproximarem dele e disseram que ele precisava ser muito cuidadoso e não ficar na rua à noite. Era Juan Valente Sacramento. O Juan respondeu que jamais seria vítima desse tipo de coisa porque ele era muito esperto, sabia se defender e não cairia em armadilhas. Porém, posteriormente, Juan se tornou a terceira vítima. Ele desapareceu do Guamá nas mesmas circunstâncias. Na parte da manhã de 22 de março de 2007, o Juan disse para sua irmã que iria ficar brincando em frente de casa. Porém, por volta das oito e meia da manhã, a irmã dele foi até o portão e não viu mais o Juan ali na frente. Porém, ela ficou tranquila porque achou que ele tinha ido até a casa dos seus primos, que moravam bem próximos. A família então percebeu que algo estava errado quando Juan não voltou para casa às onze, já que nesse horário ele começava a se preparar para ir para a escola. O Juan foi encontrado no mesmo dia, 22 de março de 2007, em uma situação parecida com os outros dois. Mas, segundo as autoridades, ele aparentava ter sido ainda mais atacado, pois havia mais marcas visíveis nele. Depois do que aconteceu com o Juan, os investigadores já sabiam, devido a exames de DNA, que as três vítimas foram atacadas pela mesma pessoa, e até então eles tinham quase certeza que estavam lidando com o criminoso em série. Pois, como é comum nesse tipo de crime, o criminoso parecia ter um padrão, que é o que os especialistas chamam de assinatura, e nesse caso muitos padrões foram seguidos cuidadosamente aparentemente. O nó melhor utilizado nos fios que deixaram marcas nas vítimas eram os mesmos, os chinelos das vítimas estavam sempre posicionados de forma parecida e na mesma distância. As lesões eram parecidas, as vítimas estudavam na mesma escola, eram de idades próximas, as vítimas também tinham semelhanças físicas, todos tinham mães biológicas adotivas, eram de famílias humildes, estavam perto de fazerem aniversário, e também frequentavam a mesma lan house no período dos acontecimentos. O grande medo da população naquele momento era de que a pessoa que fez isso, que ficou conhecido como monstro da Seasa, fizesse novas vítimas, já que apesar dos esforços da polícia, ele ainda não havia sido identificado e toda a cidade estava em alerta e as famílias de jovens naquela faixa etária estavam apavoradas. Belém do Pará ficou em pânico, principalmente nos arredores do bairro do Guamá. Quando foi no dia 6 de fevereiro de 2008, um acontecimento deixou todos em alerta novamente. Como se tratava de alguém com menos de 18 anos, que felizmente sobreviveu, ele não teve a sua identidade revelada. Para efeitos desse vídeo, vamos usar um nome fictício. Fabrício foi resgatado após conseguir fugir de uma tentativa de alguém levá-lo contra sua vontade. Tudo aconteceu quando um homem abordou o Fabrício na lan house e disse que precisava ir até uma casa lotérica, algumas fontes falam que ele iria a um banco. Ele queria resolver um problema e esse homem pediu que o Fabrício acompanhasse até o local e ficasse vigiando a bicicleta desse homem enquanto ele estivesse dentro do comércio, pois ele tinha medo que a bicicleta fosse roubada. Para fazer esse serviço, o homem ofereceu ao Fabrício 10 reais. Apesar de ficar desconfiado, o Fabrício aceitou, pois esse homem não era um completo desconhecido. Ele era um morador local, não tinha intimidade, mas ele já tinha visto várias vezes na lan house. Então, durante o trajeto até essa lotérica, o homem parou perto da mata da seasa e disse ao Fabrício que precisava urinar, pois não poderia fazer isso no meio da estrada. Ele pediu então que o Fabrício o seguisse, e ele o fez. Porém, ele logo percebeu que eles estavam entrando em uma mata muito fechada, e como ele já estava desconfiado e sabia do caso dos outros três, como eles foram encontrados, o Fabrício começou a dizer que ele não iria continuar a fazer aquele trajeto. O homem então sugeriu que ele segurasse o telefone celular dele, porque caso ele se sentisse inseguro, ele poderia fazer alguma ligação, porque ele só queria urinar. O Fabrício, porém, continuou questionando e realmente passou a demonstrar que não pretendia continuar ali. Nesse momento, esse homem o atacou. Enquanto tentava se desvencilhar, o Fabrício acabou jogando o celular do homem para o meio da mata. Nesse momento, ele conseguiu escapar correndo e recebeu ajuda de alguém não identificado, que passava pela estrada e o viu em desespero. Após ter sido ajudada por esse pedestre, o Fabrício se abrigou em um condomínio próximo. Os vigilantes desse condomínio o acolheram e chamaram a polícia, e os policiais que foram até lá ouviram o que o Fabrício contou e decidiram fazer uma busca naquela mata para tentar localizar o aparelho celular que ele tinha jogado, e depois de algum trabalho eles conseguiram achar esse aparelho. Naquela época, não existiam os smartphones como conhecemos atualmente, os aparelhos de celular tinham funções básicas na sua grande maioria, e esse celular que foi jogado no meio da mata, ele tinha uma opção de colocar um nome na tela inicial. E ao procurar na mata e encontrar esse aparelho, a polícia identificou na tela inicial dele o nome, André. Os policiais pediram as imagens das câmeras de segurança da Lan House. Elas tinham sido instaladas recentemente devido aos últimos crimes ocorridos na região, então o dono achou por bem colocar essas câmeras lá. Nessas imagens era possível ver o tal homem da bicicleta e o Fabrício confirmou que aquele era o seu agressor. E foi assim que as autoridades chegaram a uma identidade, André Barbosa. A polícia conseguiu descobrir até com facilidade o endereço desse André, que foi encontrado em casa e levado para prestar esclarecimentos, já que até então sabiam que ele era o principal suspeito de ter agredido o Fabrício, mas isso não era prova suficiente para ligá-lo aos demais ataques. Enquanto ele era ouvido na delegacia em um interrogatório, que durou inclusive cerca de 12 horas, o delegado disse para André que era melhor que ele confessasse todos os seus crimes, porque o DNA dele seria encontrado no local, a mata da SEASA e comparado com o de todas as vítimas, ou seja, ele não teria como negar a autoria dos fatos com esses dados que a polícia teria em mãos. Algo que chamou a atenção das autoridades foi que quando o André foi identificado, a irmã dele, que até então não sabia da autoria possível dos crimes ser de alguém tão próximo dela, tinha se tornado praticamente uma militante da causa das vítimas. Ela estava quase que diariamente na porta da delegacia, participava de manifestações populares e pressionava as autoridades para que o caso fosse investigado e solucionado. E quando foi divulgado o nome André Barbosa como suspeito, ela chegou a passar mal, porque ela nunca imaginou que quem ela queria que fosse preso estivesse tão próximo. Logo após a captura do André foi feita uma perícia na casa dele. Embaixo do colchão dele haviam diversos cadarços, o que sugeriu que as vítimas tenham sido atacadas com cadarços de sapatos. E com todo esse material embaixo do colchão dele, os investigadores teriam concluído que o André tinha uma espécie de uma coleção de cadarços, um para cada uma das suas próximas vítimas. E inclusive não só para essas vítimas que ele já tinha feito, mas ele também guardava os objetos que seriam usados nas suas próximas vítimas. Percebendo que não tinha mais como escapar, o André pediu a presença de um padre e de um juiz. E confessou então que atacou Zezinho, Adriano e Juan e que foi realmente ele quem abordou o Fabrício que conseguiu escapar. Mas quem era André é Barbosa. Ele tinha 26 anos na época dos fatos. Ele nasceu na verdade em São Paulo, no Guarujá. Ele foi adotado aos três meses de vida e levado por essa família adotiva para Belém do Pará. Pelo que se sabe ele não chegou a conhecer o seu pai e não teve praticamente nenhum contato com a sua mãe biológica. O André não chegou a se formar no ensino médio, mas ele serviu ao exército brasileiro em 1999. Lá ele se especializou como armeiro militar, era muito habilidoso com caça e um verdadeiro expert em diferentes tipos de nós. No Pará a família do André trabalhava na feira e por isso ele sempre ia até a Seasa para comprar hortaliças que eles vendiam nas feiras semanais e assim ele conhecia bem o local. André pagava horas na lan house, comprava refrigerante e lanche para todos e estava sempre atualizado sobre os jogos de computador, ensinava truques para passar de fases nos jogos e assim ele conseguia se entormar e parecer uma pessoa legal que gostava das mesmas coisas. Em uma entrevista, parentes das três vítimas comentaram inclusive que o André chegou a frequentar a casa de alguns deles. Ele era uma pessoa aparentemente comum, prestativo, bem educado, que sempre tratou todos de forma carinhosa e ele conhecia as vítimas desde bem pequenos. Inclusive as famílias relatam que na época que os desaparecimentos aconteceram, o André ajudava nas buscas e na divulgação dos casos também. Ele ia até o local e prestava condolências aos familiares, se mostrando triste com a situação. Ele chegou inclusive a comparecer nos funerais consolando e abraçando os familiares, principalmente os pais dos jovens. Quando ele foi preso, a população estava tão revoltada que ele precisou ser protegido e escoltado pela justiça, que a princípio não revelou sequer para onde ele seria levado, evitando que a população tentasse fazer justiça com as próprias mãos. Na primeira vez em que ele foi ouvido pela imprensa, logo depois da prisão, o André confessou seus crimes, pediu perdão para as famílias e disse que quando ele fazia aquilo, ele não estava consciente, como se fosse algo involuntário, ele dizia que não era ele lá, como se ele tivesse passado por algum tipo de possessão. Em fevereiro de 2008 foi feita a reprodução simulada, antigamente chamada de reconstituição. O André participou voluntariamente de todo o trabalho, mostrou aos policiais o trajeto que fazia, explicou em detalhes tudo o que ocorria no momento do crime. O André foi julgado em dezembro de 2008 no Fórum Criminal de Belém em Cidade Velha, 11 meses após o primeiro crime. O julgamento foi acompanhado por familiares e amigos das vítimas, além disso, várias outras pessoas da cidade foram para a porta do fórum prestar solidariedade aos familiares, chegou-se até a fretar dois ônibus até o local, as pessoas distribuíam panfletos, levavam faixas com pedidos de justiça, usavam camisas com as fotos das vítimas como uma forma de homenagem. Durante o julgamento, Fabrício, o que sobreviveu aos ataques, foi ouvido e confirmou que antes de conseguir fugir e receber ajuda, houve abuso por parte do André. E ele disse que percebeu que claramente a intenção do André é que ele não resistisse e nunca mais saísse dali. O André chegou a dizer que ele também passou por abuso, cometido por um vizinho, o que lhe gerou um trauma, mas isso nunca foi comprovado. O julgamento acabou em 18 de novembro de 2008 e o André foi sentenciado a 106 anos de prisão pelos crimes triplamente qualificados, além da tentativa de ataque ao Fabrício. Ele teve a sua pena reduzida para 104 anos, primeiramente, devido a ter confessado o crime, já que a confissão é um atenuante. Os advogados dele entraram com um recurso alegando que ele era inimputável, ou seja, uma pessoa que não pode responder pelos seus próprios atos por ter problemas mentais ou psiquiátricos. Mas o André foi submetido a exames de saúde mental que constataram que ele não é portador de nenhuma questão assim, tinha plena consciência e sabia exatamente tudo o que estava fazendo. Em 6 de outubro de 2011, depois de uma apelação da defesa do André, ele teve a pena reduzida para 86 anos. Porém, no Brasil, atualmente, não se cumpre mais de 40 anos em regime fechado. Naquela época, o máximo de tempo que alguém poderia permanecer de fato na prisão era 30 anos. Em uma entrevista posterior que foi concedida a uma emissora de TV local, após estar algum tempo preso, o André acabou mudando sua versão dos fatos e, diferente do que tinha dito no próprio julgamento, ele disse que não cometeu crime algum e só foi pego porque as autoridades não sabiam o que fazer por não conseguirem encontrar o verdadeiro autor e pegaram ele como uma forma de uma resposta para a população que estava cobrando a solução dos casos. Mas essas alegações dele não faziam sentido porque além da confissão, ainda se tinha a prova de DNA de que foi o André que cometeu os crimes, além da testemunha sobrevivente, as imagens das câmeras de segurança e o aparelho celular. No dia 27 de julho de 2023, o André acabou recebendo o direito à progressão de regime, ou seja, ele passou do regime fechado para o regime aberto e foi posto em liberdade usando uma tornozeleira eletrônica. A Secretaria do Estado de Administração Penitenciária confirmou a informação de que o André estava de volta ao convívio da sociedade e que ele apenas terá que manter alguns procedimentos para não perder esse direito, como se apresentar à justiça sempre que solicitado, ter residência fixa, não beber ou sair após as 10 da noite. O Fabrício, que conseguiu escapar do André, quando cresceu acabou se tornando também um criminoso. Ele foi apreendido pela justiça após tentar cometer um assalto utilizando uma arma falsa e atualmente não se tem mais informações recentes sobre ele após esse episódio. O André, o criminoso em série, chegou a ser descrito como psicopata, mas não sabemos se essa é uma informação judicial ou apenas uma suposição externa feita por um profissional de fora do caso, já que as fontes não citam nenhum um laudo oficial sobre isso. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.